Devido a Covid-19, muitas pessoas acabaram se contaminando, até mesmo aquelas que são doadoras de sangue. E aí surgiu a dúvida, né? Eu me contaminei, eu já me curei, mas sou doador. A partir de quando é que eu posso doar sangue? Vou poder doar sangue novamente? Porque é uma pergunta que tem surgido constantemente no meio da população. A gente vai conversar com a Janine Costa, que é a enfermeira aqui do Banco de Sangue no município de Rolim de Moura, que vai explicar para você que está em casa sobre essa situação. A pessoa se contaminou, ela se curou, a partir de quando que ela pode voltar a doar sangue? Ela estando bem de saúde e tendo mais de 30 dias que está se sentindo bem, ela já pode vir fazer a sua doação. Inclusive no Covid, muitas pessoas ficam se queixando de dores nas costas, durante muito tempo, né? Um sintoma ou outro, às vezes, persiste mais tempo. Esse sintoma não tem problema para a gente, tá? Estando bem, não teve febre por 30 dias, pode vir fazer sua doação. A pessoa já veio para cá com alguns sintomas, né? É possível nesse exame, depois, mostrar que ela está com Covid e o sangue não vai ser aproveitado? Não, o sangue não vai ser aproveitado, porém, eu não tenho como fazer esse exame nesse sangue. Por isso que a gente pede que todo mundo que fizer a sua doação, se por acaso apresentar sintomas gripais nos próximos 14 dias, para estar ligando para a gente, avisando que a gente descarta a bolsa. Uma coisa importante que vai acontecer na próxima semana é que vocês, no feriado, importante assim, vocês não vão parar, mas vão estar atendendo o dia todo. Sim, nós não faremos feriado e, pelo contrário, nós vamos estar estendendo o nosso horário de atendimento até as 16 horas, para tentar fazer uma boa coleta no dia 16. O rolinho de moro, ele tem se mantido estável. Hoje é um dia bem atípico para a gente, porque, como vocês podem ver, até o horário de agora, né? Não veio ninguém ainda fazer a doação de sangue, o que a gente fica bastante preocupado. E a EMORRE de toda, né? Todos os bancos de sangue do Estado, nós passamos por problemas. Muitas pessoas estão adoecendo e não conseguem cumprir com o seu calendário de doação. E isso causou, sim, um grande problema no estoque a nível de Rondônia. Então, a gente vem pedir, encarecidamente, para que venham, para que façam a sua doação de sangue, quem pode vir, tá? Nessa terça-feira, estão de 7 da manhã às 16 horas. A gente colocou 16 horas, não significa que nós vamos fechar às 16. Mas é um horário para o doador estar vindo, porque, às vezes, demora um pouquinho o nosso atendimento ali na frente, né? Até fazer a sua doação e o processamento da bolsa, fica num horário bom para a gente. E a gente espera que venha bastante, gente, né? Nós estamos precisando muito.